É importante você não mexer muito no volume do que você está escutando, porque coisas mais altas são mais legais. Então, se você aumentar muito o volume na hora que você estiver fazendo o La Master, abaixar e aumentar, abaixar e aumentar, tudo que tiver o volume mais alto você vai achar melhor. Mas nem sempre isso é real. Às vezes é uma ilusão criada pelo seu cérebro para achar que... Poxa bolinha, é o nome do cachorro. Cala a boca, mano. Cachorro doido, velho. Está gritando aí. Então é o seguinte, o seu ouvido cria uma ilusão. Quando tem sons muito altos, ele se ilude achando que está legal, mas na verdade não está, mano. Então por isso que é importante você escolher um volume para você trabalhar e não mexer, não triscar na rodinha, porque senão você vai se auto-sabotar, tá ligado? E aí 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 E aí